Bem pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Encontro com o Esporte. O Diego Capalonga, que no primeiro nos falou um pouco mais sobre o Dino, uma história, continua aqui com a gente. Diego, e o Lajadense, como é que tem visto aí o nosso clube? Ah, muito bem, né? Nas últimas rodadas até a gente tem tomado alguns sustos, né? Não estava acostumado com isso aí, né? O Lajadense ter esses percalços assim. A gente estava acostumado com vitórias, empates, mas está classificado, agora vamos contra o Novo Hamburgo sábado. Para dar uma vitória de novo. Pois é, né? Sábado a rodada e 16 horas e 20 minutos, né, Gasparoto? Não mais as 17 horas. Alteração da Federação Gaúcha de Futebol em função do televisionamento, né? Pois é. Vamos lá, a torcida já estava acostumada com 17 horas, mas agora vamos nos postar para esse novo horário, 16 horas e 20 minutos. Agora a gente vai para o quadro Memória do Esporte com Adalto de Azevedo, que entrevista quem hoje, Gasparoto? Hoje é o seu Aquiles José Malman, nosso amigo Cascão, lá da Show dos Esportes. Acompanhem aí. Salve, salve, gente do esporte. Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV informativo. Como vocês já sabem, é inserido dentro do programa Encontro com o Esporte. Toda terça-feira estaremos aqui. Hoje, o nosso convidado é o Aquiles José Malman. Se eu não falar o apelido, vocês não vão descobrir. Complicado. É o nosso querido Cascão. Obrigado por ter vindo, Cascão. Eu que agradeço o convite. O Cascão tem uma história muito bonita, tem um álbum muito lindo de recortes de jornal, do jornal informativo, desses 40 e poucos anos de atividade do jornal, na cobertura do nosso Esporte Amador. Nós vamos começar. O nome todo é Aquiles José Malman. Aquiles José Malman. Tu é filho do Luia, o motorista do informativo. Isso, colaborador de vocês aí. É o colaborador. É o homem que me leva para lá e para cá. Eu tenho que agradecer muito ao teu pai pela força que ele tem dado desde que a gente começou o Memória do Esporte aqui. Chegou a jogar no profissional, na escolinha, como é que foi? Na escolinha do 7 também? Sim, sim, sim. Comecei em 85, 86, na escolinha do Tiricasso, professor Jura. O professor Jura que está lá até hoje. Está lá até hoje. Depois, 88, 87, 89, 90, escolinha do 7 de setembro com o professor Farel. O Rogério Vorn. O Rogério Vorn, o pai do farelinho. O pai do farelinho, famoso. E aí, da escolinha, tu chegou, o Lajadense nessa época não tinha escolinha ou tinha? Não, nessa época não tinha escolinha, mas eu cheguei a jogar uma época no Juvenil do Lajadense. Ia direto no Juvenil, não tinha os pequenos não. Participamos no campeonato estadual pelo Juvenil do Lajadense. O Juvenil era até 18 ou até 20 naquela época? Até 18. Até 18. E aí, tu jogou um campeonato pelo Lajadense da categoria Juvenil? Joguei um campeonato pela categoria Juvenil do Lajadense. E aí, tu não quis tentar o profissional? O Juvenil do Lajadense, eu até participei um pouco no Juventude também. E fiquei quase meio ano no Santa Cruz. Ah, tu chegou a tentar, cadê? No Juventude de Caxias e no Santa Cruz. Futebol Clube Santa Cruz mesmo? Futebol Clube Santa Cruz. Depois, enjoei, não quis. Aí, fui trabalhar. Aí, fui trabalhar. Fui trabalhar. Naquele tempo, não dava dinheiro nenhum também pra Juvenil, né? Ah, naquele tempo era complicado, né? Hoje, jogar um pouquinho, olha, o que tu joga, tu jogava quando era garoto, laterado esquerdo, hoje tu tava empregado. Ah, com certeza. É uma posição difícil de encontrar o jogador. Aquela época não tinha as oportunidades como tem agora, né? É verdade. Esses campos de treinamento e coisa. Naquela época, tu chegava lá, tu botava a camiseta... O DVD, internet e coisa, né? Pra mostrar os melhores momentos. Agora ajuda muito, né? É, antigamente não tinha nada disso. Não tinha, não tinha, não tinha. E aí, Cascão, tu começou trabalhando, trabalhando pra ajudar em casa, né? Com certeza. É, não era necessidade de ajuda em casa, né? Mas eu queria ter o meu próprio dinheirinho, coisa assim, né? Claro, que chega de uma idade, quer ter a sua renda, né? Não pedi sempre pro pai e pra mãe, né? Pra fazer alguma coisa, né? O Luí era meio pão duro contigo na mesada, não? Não, não. Foi legal sempre. Tudo que precisava em casa, eu sempre tinha. Eu acho que o Luí foi um excelente pai, porque tu é um rapaz que a gente conhece há tanto tempo aí e é um exemplo de cidadão acima de tudo, né? Ah, a estrutura familiar que eu tive em casa é excelente, né? Eu aprendi muito, né? Hoje em dia, se a gente não tem uma estrutura boa em casa, as coisas podem desandar por um lado que a gente não quer, né? É isso aí. Mas eu tive bastante conselhos em casa, tanto pelo pai quanto pela mãe, né? Fui bem educado. Que bom. Bem educado. E tá aí, a gente, todo mundo é testemunho, o pessoal que convive contigo, principalmente eu tenho que ver. E aí, eu tenho que ver.